Coxa a favela tá o couro, fora o cacete O loira da boa Holota, zude de brenin, pra fuma Cedavai, ousa a xerequinha pro svenor de miraleza, vai, ousa a xerequinha pro senor Bandaco, 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 bandaco Você está escutando o sol com a peixada É o povo, tá o Benin Vê no segmento, ó Vê no segmento Hoje a favela tá o coro Fora o cacete O loira da volota Azul, Tchibre nem passou Mas em jovem, nossa xirequinha Pusena de piraleza Vai, nossa xirequinha Pusena Min, porca, min, porca, min Porca, que eu Min, porca, min, porca, min Esse negócio de chuta o balde, busco o balde, chuta o balde Bota a buceta na reta, meu pau já tá doido, vai enfiar na sua xereca Bota a buceta na reta, meu pau já tá doido, vai enfiar na sua xereca Costurado, bigode fino, só paga quase duzentos, ai caralho Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Tu sabe muito bem que eu gosto desse safado De mochila e de radim com cabelo disfarçado Sabe pra ele, nós vai embaixo, nós vai embaixo